Prefeito, aeroporto de Carlos Prats, a obra lá, isso já é definitivo. O que é que vai mudar em Belo Horizonte com essa obra? Nós vamos criar um novo bairro, com moradias populares e moradia para a classe média, um grande parque, uma área de esporte, lazer para aquela comunidade, comércio e equipamentos públicos, UPA, posto de saúde, escola, EMEI, Rio Mês, ou seja, vamos fazer ali, revigorar aquela região do Carlos Prats, ali do Jardim Montanheira, aquela região toda, porque ali é uma área muito carente de serviços públicos e nós vamos aproveitar essa oportunidade, é uma área imensa. Preciso ficar claro que não foi o prefeito que fechou o aeroporto, quem fechou o aeroporto foi o governo federal, eu só aproveitei, já que vamos fechar, me dá o terreno. E o terreno vai ser usado para levar moradia para as pessoas carentes. O governo federal queria vender, ele só foi lá e falou, deixa comigo. É, primeiro momento o governo federal, no passado, né, quis vender, quando assumiu o presidente atual, disse, não vamos vender mais, eu falei, então me dá o terreno, porque nós vamos fazer. Espero que o presidente venha aqui dia 27 e traga mais essa boa novidade para Belo Horizonte. Embora não dê tempo de terminar a obra do aeroporto, o senhor considera que vai ser o marco da sua gestão? Olha, eu acredito que ele vai ser um marco para Belo Horizonte, né? Graças a Deus eu sou prefeito nesse momento e vou poder deixar isso como legado. É uma obra muito importante para a cidade. Agora, se o senhor for candidato e reeleito, o senhor vai poder acompanhar a obra toda? O senhor vai ser candidato, né? É, não tenho essa segurança ainda não, não decidi isso. Eu tenho muita coisa para fazer na cidade, muitas obras, e eu fico pensando que se eu começar a pensar em política e campanha, eu não vou governar, eu preciso fazer isso. Então, eu vou pensar isso no início do ano que vem, final desse ano, início do ano que vem. Mas são pensamentos que têm que caminhar em paralelo, né, prefeito? Também o senhor planeja, ninguém faz nada sem planejar hoje para longo prazo, né? Eu imagino. O senhor está contando com essa possibilidade. Olha... O senhor não está descartando, eu pergunto. Não, eu não estou descartando, mas também não estou segurando. Eu preciso de chegar ao final do ano, por exemplo, início do ano que vem, avaliar como é que está a possibilidade, como é que estão as perspectivas de... E venho avaliar meu interesse pessoal, minha situação familiar, e aí tomar uma decisão. Eu não estou compresa em tomar essa decisão, não.